A decisão na Bahia, o bicho pega pra valer. Nesta hora, não basta ser um simples torcedor. Tem que ser um apaixonado rubro-negro, mas um verdadeiro apaixonado. O vermelho e preto tem que estar no coração e também na cara. Clássico em Salvador é gente. Muita gente dançando no ritmo do lodum sem perder o passo. Carnaval agora? Não, é apenas um desfile rubro-negro com um toquezinho bem diferente. Nesta terra onde reina a magia e os orixás, por que não desabafar com todos os santos? Eles, quando verem isso, estão tremendo. Se dentro de campo a vantagem do Palmeiras é de jogar por dois empates nesta final do Campeonato Brasileiro, fora de campo, a vantagem foi do Vitória. Nas arquibancadas, a torcida rubro-negra fez a festa durante todo o tempo, sem parar. E bota a vantagem nisso. É claro que a torcida palmeirense compareceu e até fez muito barulho. Mas foi a torcida do Vitória que usou e abusou. Uma boa prova foi quando o Vitória entrou em campo. Até parecia que a fonte nova ia explodir. E o time baiano começa detonando, com Roberto Cavallo cobrando falta. Mas depois sofre um verdadeiro bombardeio. O primeiro ataque do Palmeiras é com o Evair. Ele erra a pontaria. O Palmeiras invade o território inimigo. Mais uma vez com o Evair. Na hora de fuzilar, Dida defende o Vitória. O jogo continua nervoso no segundo tempo. O Palmeiras vai no contra-ataque. Mas o Vitória reage e fuzila o Verdão por todos os lados, de todos os jeitos. Neste lance, Biquete invade a área e acaba caindo. Foi pênalti. Claudinho aproveita para arriscar. Hum, essa passou perto. O Vitória entrega as armas aos 32 minutos do segundo tempo. E o Palmeiras acerta o alvo. Quem acertou foi o baiano Edilson. Justamente ele, que um dia foi rejeitado pelo Vitória. Fez a festa palmeirense na terra baiana. Um gol para toda a família. Um tiro certo. Consegui. Tive felicidade de fazer um gol aqui bonito. Em frente a minha família. Em frente a meus amigos. Tanto me adora. A torcida do Vitória fica em silêncio. É o desespero. Ela chora. É demais. Não dá para aguentar. O Palmeiras vence o jogo. A mancha verde... A mancha verde... ...